Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal, lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, então corra e já garanta o seu, link da loja na descrição. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área hoje galera, estamos aqui para trazer mais um episódio para vocês aí da série de desafios, beleza mano? E hoje mano, o desafio vai ser nada mais nada menos do que competição de velocidade, beleza? A gente vai ver hoje ter um carro mano, um carro aqui mais rápido possível de todas as fases da Terra, contra uma munição, uma bala de bazuca, uma bala de RPG. Vamos ver qual que corre mais, beleza? Se o carro é mais rápido do que um tiro de RPG, beleza? Então comentem aqui embaixo, agora, agora, tem que ser agora, porque senão você vai ver o vídeo e vai comentar o resultado certo, entendeu? Então comentem aqui agora, beleza? E escreva aí, qual que você acha que corre mais, qual que é o mais rápido? A bala de RPG ou o carro, beleza? Que a gente vai colocar aqui RX-7, a gente vai colocar o carro do Batman, vai colocar aquele lá do negócio lá, não tá ele no nome? É, é isso aí mano, como é que é o nome daquele bicho lá, que tem um vulcão atrás, sei lá, que tem um tubinho? É o Rock's Pose, tem um vilão Eu vou colocar esses carros tudo, beleza? Então, comentem aí qual que você acha que corre mais E deixa o likezão aqui, 10 mil likes, vamos bater 10 mil likes, tá difícil, Tênis Nú, você já olhou os vídeos passados? Eu vi mano, eu vi Os pessoal não estão deixando um like não, eles estão assistindo, mas não estão deixando um like Você viu que eles estão assistindo, aí fala, ah, isso aí é coisa de gente que não é inscrito, mentira, sabe por causa de quê? Porque 61% das visualizações são de pessoas inscritas, então vamos supor, 61%, então vamos supor, você tem 10 mil visualizações aqui Então tinha que ter pelo menos 6 mil likes, tá ligado? E não pega, mentira, os inscritos não estão deixando like, só alguns Então deixa o like aí, beleza? Deixa o likezão aí, porque você não me engana meu parceiro, eu tenho anotações de tudo aqui Não me enganem, compartilhem também, compartilhem é muito importante Tênis Nú, beleza, pega a basuca aí mano Grava a basuca aí Eu vou começar com a RG7, mano, vou começar com a RG7 aqui, mano, veículos, veículos Galera, beleza, spawnamos todos os carros que a gente vai usar aqui, beleza? Se você tiver alguma dúvida também, tipo, ah, será que a moto é mais... Comentem aqui embaixo que a gente pode trazer uma parte 2 desse vídeo, beleza? Só que a gente quer spawnar também aquela moto que voa, né? É, isso pode ser a curiosidade dos inscritos que me motiva a fazer vídeos Então comentem aqui qual que você acha que deve apostar corrida Apostar corrida com a bala aí, entendeu? Vamos começar com a RG7, beleza Tênis Nú? Vamos, vamos, vamos Vamos começar com a RG7, tipo assim, na hora que eu falar já, você pode atirar O carro com certeza vai sair atrás, né? Porque é um carro, né? Então, mas vamos ver a velocidade final O final é lá naquele negócio lá, mano Lá naquele negócio lá no finalzão, entendeu? Lá que é um bagulho doido Fica aqui do meu lado aqui, Tênis Nú? Tá abalando esse guia, né? É, fica aqui do meu ladinho aqui Isso Não tá guiando em nada não, né? Não Beleza Eu vou contar, quando eu falar já, Tênis Nú, você atira Pode crer? Tá, pode crer Vai, hein Um Dois Três E já Nossa, velho Essa bala é muito rápida, noido Vai ter frecha Não tem como, mano Olha isso aí Ela já chegou lá há muito tempo, Tênis Nú Já? Já, mano Caralho Já chegou lá há muito tempo, velho Olha só que desgrama Mas a gente vai fazer o teste Beleza, a RG7 não deu, mano A RG7 não deu Vamos ver a máquina mortífera Depois a gente tenta com aqueles carros ali Que tem aqueles buches ali, sinistrão ali, beleza? Vamos lá Eu vou pegar aqui a RG O máquina mortífera agora E depois a gente tenta com aqueles outros carros lá Que eles tem um a mais, né? Um nitro a mais Olha aqui, olha aqui Olha ali de baixo Do meu chapéu Que que é isso, velho? Olha que coisa dele Que que é isso? Sou eu, pô O zói dele? Olha o zói dele Eu quero saber o que que é isso Não tô falando Eu sei que é você, né? Vai então, tesnão Fica aqui do lado aqui, mano Máquina mortífera Corre bem, velho Mas eu não sei se vai correr mais que a bala A bala é muito rápida, velho Muito rápida Tá sem bala aí pra mim, mano Recarrega ali Poxa, tá invisível a bala Aí, agora sim Eita, caramba Eu não posso segurar o freio de mão Senão a máquina mortífera limpina Vai, hein? Um, dois, três E já Nossa Não dá, galera Não dá, mano Olha isso aí, velho Olha isso aí Será que o outro tiro é mais devagado da outra bazuca? Não dá, galera Não dá Será que ele vai na mesma velocidade o tiro da outra bazuca? Sim Não sei, hein? Não sei Beleza Aqui a gente vai usar agora Eita, olha o carinha pulando A gente vai usar agora esse carro aqui É o Rocket Nesse aqui É o Rocket Qual que ativa o negocinho dele lá mesmo? É o Wii Eita, caramba No Wii É, porque eu tô no controle Então é o analógico, beleza? Beleza, galera Tem uma grande chance isso aqui, hein? Tem uma grande chance Foi mal aí, macaco doido Fica aqui do lado aqui E vamos lá, hein? Rocketzão bolado Versus Eu preciso te ensinar o negócio depois Tá, vai Um, dois, três E já Ó, ó Nossa, nem assim, Tedzão Nem assim, mano Nem assim, meu brother Mano, o tiro é muito rápido Não tem como, velho Tomara que o carro do Batman consiga Pra gente não ficar frustrado, né? Tomara que o carro Pelo menos o carro do Batman consiga, mano Não sei Acho que não sei É o mesmo botão, né? O do Batman Ah Eita, olha isso aí, ó Vamos lá, hein, Tedzão Vamos lá, hein Um, dois, três E já Vamos de novo Vamos de novo É porque tava invisível pra mim Vai Um, dois, três E já Eita, mano Olha aí a bala aí Tá do lado? Tá não Esse aqui Pelo menos Ele consegue, tipo Ver a bala Esse carro aqui é o mais rápido Tá ligado? Ele consegue pelo menos ver a bala Eu vou, eu vou fazer uma modificação aqui Eu vou colocar um Uma Um 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 power boost aqui Pra ver se melhora, mano Vamos fazer o seguinte Chega aí, Tedzão Vamos ver se agora É, eu não sei Esse aí é um pouco mais devagar, né? É, tem o canhão elétrico também Beleza, beleza 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 O canhão elétrico eu acho que é muito rápido Mais rápido que esse aqui Vamos lá Ai Coloca aí, Tedzão Pô, você fica entrando na frente do carro, né? Esse aqui é o quê? Poxa Vai, hein Um Dois Três E Já Ó Ó Ó Nem assim, meu brother Nem assim, Ted Nem assim Nem assim? Como que isso é possível? Pega outra bazuca, velho Eu tô de saco cheio, mano Pega outra bazuca Será que essa bazuca é mais rápida? Eu não sei, mano Pega a bazuca tradicional Eita, mano Você atirou no mim Atirou Olha aí, ó A bala passou aqui agora Pega a bazuca tradicional Isso Essa aí mesmo Essa aí mesmo Atira Um Dois Três E Já Ixi Tá vendo? Olha aí Você viu? Aham Nossa, mano Nossa, galera Na moral Tipo, aquela bazuca lá Que é o saci perereixo Pô no manga Agora eu vou até fazer os testes Com os outros carros, mano Esse carro aqui Vou até tirar Vou tirar o Power Boost Porque tá sem Power Boost Vai lá, Ted De novo Vamos ver aqui Vamos ver aqui De novo Agora sem o Power Boost Beleza? Power Boost que eu falo É a modificação Vamos lá, hein Um Dois Três E já Ali, ó Fica pra trás o tiro, ó Não, tá passando Tô falando O tiro fica pra trás Tá ligado? Agora vamos tentar Vamos tentar com Com o carrinho lá Com a RX-7, por exemplo Eu acho, mano Que não ganha Mas esses carros aqui Eu acho que até ganham Tá ligado? Porque ele tem esse boost deles Então É mais rápido É mais rápido É mais rápido Não tem jeito A RX-7 Você spawnou ela por onde? Por onde? Por isso que ela não tá aparecendo, né? Bora lá Agora vai ser uma máquina mortífera Beleza? Tá original, mano Originalzão de fábrica ainda Bora lá, hein Um Dois Três E já Calma aí Que eu ia limp Não, eu esqueci Vai Um Dois Três E já Eita Passou voado, mano Ainda Curou a opinião Não sei porquê, mano Mano Com carro Normal Não dá Spawn um rocket aí pra mim Carro normal Não dá, galera Vocês viram aí É O carro normal Não dá Não dá pra fazer Porque é um carro normal Então a bala é mais rápida Mas agora Contra Esses carros Que tem esses boost Com certeza É bem mais É bem mais Mais rápido Os carros, né? Deixa eu entrar aí De boa Vamos ficar aqui preparados Beleza Aí, ó Olha o tamanho da turbina Do carro também Isso que é o quê, né? Vamos lá, hein Um Dois Três E já Olha sim É mais rápido Que esse carro aqui ainda Você acredita? Sério? Uhum Só o do Batman Que ganhou, mano Só o do Batman Que venceu Eu vou fazer de novo Só pra vocês verem Só pra vocês terem uma ideia Cheguei até de novo, ó Aí Preste bem atenção Esse carro aqui Ele não é mais rápido Que aquele ali, ó Do Batman Beleza? Mas Vamos ver de novo Se ele consegue Vai ter de novo Um Dois Três E já Olha isso aí Ele 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 perde Ele perde pra bala Ele perde pra bala, galera Mas O do Batman venceu Então, galera Esse foi o teste Beleza? Se vocês quiserem que a gente teste Com a moto voadora Teste com a Hornets Teste com a XJ6 Qualquer outro tipo de mod também Coloquem aqui nos comentários Que eu vou estar lendo E vendo aí, beleza? E se você Ainda não deixou o like Já sabe, né? Deixa o likezão agora Tô relembrando Pra você não ter desculpa E se inscreva aí Pra gente bater dois milhões O canal Ted Snow Vai estar na descrição também Beleza? Passem o like e se inscreva Tamo junto, velho É nóis E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.